Neste sábado, a festa vai ser nas areias do Caldeirão. Você vai curtir Sérgio Maroni e Débora Lam, aprontando no Tour de Verão. Tem também a super chance de faturar 55 mil reais. Os desafios do agora ou nunca, as divertidas olimpíadas de biquíni. E ainda, os sucessos de Martinho da Vila, Celso Fonseca e o som do LS Jag. Neste sábado, 2h15 da tarde, no Caldeirão do Hulk.